Sem registro. Foi proposital, foi proposital. Perfeito. Então, doutor Sávio, novamente, né, as boas-vindas ao senhor, seja bem-vindo a esse quadro Carreira de Sucesso, que o senhor Zé não estava sendo. A iniciativa da nossa equipe, né, a fim de que nós pudéssemos trazer, né, aos nossos alunos um vislumbre, né, daquilo que eles poderiam exercitar enquanto operadores do direito, insisto muito nisso com eles. Já tivemos juízes, promotores, defensores públicos, advogados, professores, e entendo que quando há um nicho de mercado como o do senhor, é extremamente importante também para que eles, né, desenvolvam nessa expertise e passem, então, a ter um maior interesse, um melhor olhar para essa disciplina, porque todos nós... não, Zeno, você fez faculdade em qual... qual foi a faculdade? Foi a PUC, de Poços. PUC Poços, né? Aluno e professor depois na PUC Poços, que maravilha, hein? Aí sim, que isso, hein? Que moral do garotinho, muito bem. Primeiro a gente posta e depois a gente pune. Aí eu vou falar para você. Eu e o doutor Sávio somos oriundos da FDSM e tínhamos ali como professor, né, um grande tributarista ali, que uma coisa que eu não esqueço dele é que ele falava que ele sempre queria pagar imposto de renda, porque se ele estava pagando imposto de renda, queria dizer que ele estava ganhando bem. Então, essa era a visão dele em relação à parte tributária. É, eu acredito, doutor Sávio, que seria muito importante também nós desmistificarmos um pouco o direito tributário, porque todo mundo olha com aquela cara meio ressabiada, né? Direito tributário, esse negócio chato. Eu fiz direito justamente para que eu não tivesse que trabalhar com números. Agora vem aqui um palestrante falando que eu tenho que dar importância para os números. Qual a razão de eu ter que fazer isso? Mas, enfim, é apenas aqui uma introdução, né, para que os nossos alunos possam compreender um pouco da importância da temática que nós vamos trabalhar hoje. E aí, novamente, passo ao nosso... Quem irá conduzir a palestra da noite, né, o nosso anfitrião, doutor Carlos Davi Zeno. E hoje, né, estando em São Paulo, segui a sugestão que ele me enviou via WhatsApp, estive na Arena Corinthians para mandar embora aquele bosta daquele técnico, porque só vai afundar ainda mais o meu time. O cara que só usa roupa de estica, mas que não sabe porcaria nenhuma de como colocar aquele time que, né, tem as suas limitações óbvias. Mas, de toda forma, agradeço, né, é só mais uma descontração aqui com vocês. E... Foi formado na Europa. É contigo. É... Ele treinou 11 times, né? Não é? 11 jogos. Ele treinou 11 jogos, né? É. Tá bom. Fique tranquilo que o Tite está saindo da seleção, aí ele volta para o Forinho. Amém. Muito bom. Amém. Oremos. Bom, muito obrigado. Doutor Zeno, é contigo. E tem um convidado, José Fernandes Marcel, que está com a mão levantada. Pois não, senhor José Fernandes? O senhor nos ouve? Eu acredito que talvez tenha levantado sem querer. Sem querer, né? Ah, o seu comentário a respeito do nosso técnico europeu, está rendendo ali no comentário. Está rendendo? Já tivemos um comentário ali, uma crítica ácida ao nosso time. Vai fazer o quê? Muito bom. Muito bom. Professor Zeno, contigo então, já que a mão levantada, a princípio, né? Depois também ele vai ter a oportunidade de falar novamente, mas fica com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Regis. Professor Sávio. Vamos agora, boa noite a todos, né? Vamos fazer uma rápida apresentação, apenas um mini currículo do doutor Sávio, para que vocês possam compreender a sua área de atuação. Depois eu passo a bola para ele, para que ele aborde esse tema tão relevante, tão importante, e o professor Regis já destacou no início, e eu gostaria de reforçar, tão lucrativo esta área maravilhosa que é o direito tributário. O caminho é difícil, porém, os aprazíveis são realmente sensacionais. Bom, turma, o doutor Sávio, Sávio Luiz Santos Delfino, ele é advogado e consultor jurídico, eu vou ler aqui apenas um mini currículo para que vocês possam se inteirar a respeito da sua atuação profissional, ele é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Durante a graduação, ele acumulou experiência de dois anos junto ao setor contencioso tributário da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Pouso Alegre, com foco na elaboração e acompanhamento de execuções fiscais, medidas cautelares fiscais e processos administrativos tributários. No exercício da profissão, ele atua como advogado e consultor tributário para micro e pequenas empresas na região sul-mineira e norte-paulista, implementando e elaborando planejamentos tributários, recuperação de créditos e auditorias tributárias. Ele ainda foi participante do curso de extensão sobre questões controversas em matéria tributária, ministrada por conselheiros do Conselho de Administração de Recursos Fiscais e figura como responsável pela redação de conteúdo jurídico especializado para empresas localizadas no polo eletrônico em Santa Rita do Sapucaí, aqui em Minas. Atualmente, ele é sócio proprietário do escritório Salve Delfino Advogados e concede lá na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Também sócio responsável pelo departamento societário e tributário da Delfino Segue Fernandes, sociedade de advogados localizada em Pouso Alegre. Muito bacana, fantástica atuação e experiência profissional do nosso convidado de hoje, doutor Sávio Luiz Santos Delfino, para o qual eu passo a palavra para que nós possamos iniciar este tema fantástico. Muito obrigado, boa noite, doutor Sávio. Vamos lá, professor Carlos, muitíssimo obrigado também, igualmente, pela oportunidade, viu? Falar uma sexta-feira aí, quase beirando o pós-feriado, né? Uma oportunidade de falar de tributário para o pessoal, bacana. E quem está aqui presente conosco já merece um parabéns pela perseverança, pela vontade de aprender sempre mais. Então, eu agradeço aí vocês e a todos quem estão assistindo hoje aqui, né? Sobre essa experiência profissional, eu sou advogado aí que tem três anos de experiência, mas antes aí da graduação eu já tinha um contato com a parte tributária e através da procuradoria da Fazenda eu aprendi bastante coisa. E lá que eu despertei efetivo interesse pela área tributária. E a área tributária, sim, para a gente desmistificar um pouco, nós não mexemos com números, tá? A área tributária, a gente sim precisa saber, mas a gente não precisa ser um matemático, a gente não precisa ser um contador, nós temos parceiros para isso. Nosso foco é a interpretação legislativa, sustentações orais, enfim, tudo que guarda relação com o direito. Então, assim, o primeiro ponto que a pessoa tem que desmistificar da área tributária é em relação a isso mesmo, tá? Nós não somos matemáticos e nem precisamos ser para ser um profissional competente na área tributária. Então, dito isso, eu vou abrir aqui o slide para apresentar o material que eu elaborei. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu acredito que minha tela vai sair um pouco, mas aí se vocês estiverem enxergando aí bem, depois eu volto para fazer algumas considerações. Tudo certo, professor. Pode seguir. Está me ouvindo bem aí também? Sim. Maravilha. Planejamento Tributário 2021 para a UNOFAR. Apresentação, né? O professor Carlos já falou bastante sobre essa breve introdução da minha vida profissional. Acredito que não vou passar esse ponto aqui. E vou iniciar com os nichos da advocacia tributária, tá? A advocacia tributária, para quem tiver o interesse de atuar com a advocacia tributária, saiba que ela é um ramo que tem muitos nichos, né? Vamos dizer assim, subnichos. Porque, assim, hoje a legislação tributária do Brasil, ela é muito complexa. Então, assim, hoje existem profissionais que se especializam por ramos, como o agronegócio, para empresas e indústrias, né? Que realizam importação ou exportação. E também relacionados aos próprios tributos, como é o caso dos tributos indiretos. E aí vem o ICMS, o PIS, COFINS, IPI e ISS. Então, assim, a área da advocacia tributária hoje, para quem tem interesse em atuar com a área, é uma área bastante vasta, tá, pessoal? Você não entra no mercado para ser advogado tributarista e pega tudo quanto é coisa que aparece para ser um advogado. Para você realmente ser um advogado aí que traga ou seja reconhecido no mercado, você tem que ter um foco de atuação, tá? E, lógico, né? No início da carreira, é sempre muito importante que você consiga, pelo menos, fazer o arroz com feijão, né? Saiba muito bem os dispositivos constitucionais sobre matéria tributária. Saiba quais são as principais jurisprudências em matéria tributária. Está sempre em dia com as notícias tributárias, né? Aí no STJ, que é um tribunal mais técnico em matéria tributária. No STF, também, que é um tribunal técnico. Mas, ultimamente, vocês têm notado aí que são decisões mais econômicas, mais financeiras, como foi o caso aí da exclusão do ICMS, da base de calma do PIS e da COFINS, entre tantos outros, né? Então, assim, o profissional hoje que ele quer atuar com a área tributária, ele tem muitas oportunidades, tá? E aí, retornando aqui ao slide, nós vemos aqui que um dos sub-nichos da advocacia tributária é o planejamento tributário. Ele nada mais é do que uma advocacia preventiva. É uma advocacia que planeja para o cliente, né? Geralmente, empresa, micro e pequenas empresas, a questão da incidência tributária, entendendo as operações, qual é a carga tributária atual do seu cliente, para, enfim, aplicar, né? Dentro da realidade dele, o planejamento tributário. Mas isso não impede, né? Que o profissional, ele também faça uma especialização ou foque sua área de atuação para os tributos indiretos, como é o caso do ICMS. Atua e também em ramos específicos de mercado, seja o agronegócio, seja o setor da indústria, seja o comércio, enfim, importação e exportação. E aí também tem o clássico da advocacia, né? Que aí vem o contencioso, o litígio, a disputa judicial. Que aí vem o contencioso administrativo, junto aí à Secretaria da Receita Federal, Estadual, Municipal, e também ao judicial, todos nós estamos acostumados aí. São os tribunais aí de primeira, segunda instância, STJ e STF. Maravilha? Dito isso, identificado aí os nichos da advocacia tributária, passaremos agora a falar um pouco da importância das parcerias, né? Para... para o advogado tributarista. Antes de eu iniciar um aprofundamento aqui, né? Sobre a matéria do planejamento tributário, é muito importante que a gente saiba quem é o profissional, quem é o advogado tributarista. E para isso, gente, identificar um profissional tributarista, é muito importante que você tenha parcerias. E aí, aquela questão que o Dr. Regis comentou, ah, mas eu vou atuar com o direito tributário, escolhi o direito justamente para não mexer com o número. É aí que chega o ponto. Para que a gente possa trabalhar junto às empresas, é muito importante que nós tenhamos ali ao nosso lado administradores para a gente saber a realidade do cliente, como se analisa um balanço patrimonial, um demonstrativo de resultado de exercício, as dicas de negócio, fluxo de caixa, o que é, como controlar. Nós temos que saber esses detalhes mínimos que o puro e simples estudo da legislação não traz para a gente. Então, a importância de ter parceiros que sejam administradores e contadores é essencial, em primeiro lugar, para que você saiba os conceitos básicos da sua área de atuação. Em segundo ponto, isso vai trazer para você efetivo sucesso na carreira, seja por conta das indicações e seja por conta da expertise que você adquire ao longo da profissão. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é falar que não somente de direito o advogado tributarista vive. Ele tem que buscar conhecimentos extralegais. Ele tem que ir além. Ele tem que saber normas contábeis. Ele tem que saber conceitos básicos, administração. Então, dito isso, o profissional consegue se destacar no mercado e, sim, iniciar um planejamento tributário eficaz. Vou compartilhar aqui novamente a pergunta com vocês. Maravilha. E os consultores financeiros, para entender os conceitos financeiros dentro da empresa. Passado isso, outra pergunta que nós temos também muito presente na profissão da advocacia tributária, seja tributária, enfim, qualquer nicho de mercado da advocacia, é a necessidade de se especializar ou não. A especialização não é essencial para o exercício da profissão de tributarista, de advogado tributário. Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, que você faz provas específicas para atuar em determinado ramo, aqui no Brasil nós não temos isso. Você faz a prova da OAB, na prova da OAB você escolhe na segunda fase a área que você quer fazer do direito, mas isso não impede que você pratique outras áreas. Por exemplo, no meu exame da OAB, eu escolhi o direito tributário, porque eu gostava da matéria porque eu tinha afinidade. Mas, por exemplo, vem uma questão empresarial, societária, não só porque eu não fiz direito empresarial, eu não posso atuar nessa área. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a especialização não é essencial, mas ela é muito importante. E eu digo isso porque aí a gente consegue analisar sobre duas óticas. Primeiro, aqueles profissionais que estão começando no mercado. Nós, naturalmente, não teremos a experiência que já advogados com 20, 25 anos de carreira ou 10, 15 anos já tenha. Então, assim, uma coisa que vai diferenciar a gente no mercado quando se inicia uma carreira é especialização. Então, se nós especializarmos, nós adquirimos uma maior bagagem de conhecimento e conseguimos nos destacar no mercado. Então, para quem está começando a carreira, isso é essencial, acaba se tornando essencial. Agora, também tem uma outra forma de se adquirir a especificidade, a especialização, através da experiência. Só que aí a experiência é algo a longo prazo. Você tem que ter muitas atuações sobre aquela determinada matéria ao longo da sua carreira. Aí você vai criar uma determinada autoridade no assunto e aí você vai conseguir se destacar naturalmente. Então, assim, se você tem interesse em fazer uma especialização, faça. É excelente. Mas saiba, primeiro, ter a percepção de mercado. Se você quer atuar com direito tributário, maravilha. Mas agora, com que área eu vou especializar em direito tributário? Você precisa identificar o nicho de mercado que tem as oportunidades, que estão em alta, que vão agregar a sua vida. E aí, varia de aluno para aluno. Não é algo, assim, estabelecido de pronto. Então, você, identificando as suas necessidades e as oportunidades próprias, identifica uma área e faça especialização. Especialização, ok? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Percepção de mercado, que eu havia citado. A experiência profissional. Também identificar a finalidade que você quer. Você quer atuar mesmo com a advocacia preventiva? Quer atuar com a advocacia contenciosa? Então, são especializações diferentes. Para a contenciosa, você tem que fazer uma advocacia, uma especialização um pouco mais prática. Na preventiva, um pouco mais teórica. Enfim, são determinados conceitos aí que vão fazer a diferença na escolha da área. Agora, passamos aí à importância do planejamento tributário. Tá, Jói? Por que se realizar planejamento tributário aqui no Brasil, enfim, para as empresas? Aqui no Brasil, necessariamente, nosso sistema tributário é muito desigual. Na última pesquisa realizada pela Oxfam, que é uma sociedade civil que aplica justiça social, faz estudos e levantamentos, em 2020, eles identificaram que o Brasil se encontra em 64º lugar no sistema tributário de desigualdade. E o primeiro é o menos desigual. Muito mal para a gente aí que o Brasil, ele não trata o sistema tributário da maneira como deveria, com a justiça social. Quem são os mais pobres acabam pagando mais tributos do que os mais ricos. E isso é comprovado. Isso não é uma falácia. Isso é comprovado. Por conta, principalmente, da desvalorização da moeda e o nosso sistema tributário atual. 50% dos nossos impostos, eles são sobre consumos. Então, quem ganha menos, acaba pagando mais. Ou seja, você ganhou um salário mínimo e precisa comprar os alimentos para a sua casa. Você sai no final de semana para tomar uma cerveja, comer uma carne, fazer um churrasco. Tudo que você paga para consumir, você está pagando tributos que incidem em determinado produto. E aí, quem ganha menos, esse tributo acaba onerando mais. Então, por conta dessa grande carga tributária sobre os produtos consumidos, acaba se tornando uma desigualdade muito forte do ponto de vista de justiça social. Aqui no Brasil, de acordo com o levantamento de 2020, a tributação atinge 31,64% do PIB. Em 2019, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias apontou o Brasil como o país com o sistema tributário mais complexo e mais caro do mundo. Então, em razão disso e de variadas outras coisas, nós temos o sistema tributário e uma área muito boa para se atuar. Porque nós temos muita legislação, legislação densa. e quanto mais legislação, nós temos mais oportunidades, brechas legais, vamos assim dizer, oportunidade de dupla interpretação, porque o legislador, muitas das vezes, ele não tem a técnica necessária para redigir um texto. Então, você identifica, através de um texto mal escrito, uma oportunidade de planejamento. Então, a razão disso, a arquitetária é muito promissora aqui no Brasil. Apesar de ser muito complexo, eu vou confessar. Não é à toa, que eu estou com 25 anos de idade e tenho um monte de cabelo branco aqui já. Isso aí eu não quero nem ver quando eu chegar nos 30 anos de idade. Enfim. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Aí, joia. Passamos aqui. Agora, um exemplo da carga tributária sobre as tão na moda andar de bicicleta agora. Aí, a carga tributária, eu peguei essa referência num perfil que se chama MNASER TAX. Esse MNASER TAX, ele faz referência a algumas curiosidades do mundo tributário, pautado na legislação, pautado em fontes de pesquisas confiáveis, como o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, e trouxe para a gente aí, da bicicleta, que nós adquirimos, 71,25% é tributação. Imposto de importação, 31,5%, FISCO FINS 11,75%, ICMS 18%, e o IPI 10%. Isso aí são estimativas. Não significa que toda bicicleta terá esse percentual de carga tributária. O imposto de importação, que é o de 31,5%, que é o mais caro, essa é uma questão muito curiosa. E aí eu vou até mudar um pouco do foco do planejamento tributário para falar para vocês o seguinte. O STF, estava para julgar no STF ou no STJ, se não me engano, agora eu não vou lembrar qual era o tribunal. Mas se a pessoa física que adquire o produto do exterior, ela adquire o produto, se ela vai pagar o imposto de importação, sim ou não, mesmo sendo pessoa física. Porque, em tese, a legislação seria somente pessoas jurídicas que tivessem atividades industriais próprias. Ficou decidido que mesmo a pessoa física tem que pagar o imposto de importação sobre o produto. Então, se você, pessoa física, queira importar uma bicicleta, você terá que pagar o imposto de importação. Tá joia? Então, assim, acaba que nas importações os impostos são um pouco maiores, mas isso é uma política tributária diferenciada. Por quê? Os impostos regulatórios de mercado de comércio, eles são regulados de acordo com... Eles podem ser alterados os percentuais de acordo com o decreto presidencial do Poder Executivo. Então, justamente para regular o mercado. tem alguém com o áudio aberto, eu já fechei. Valeu. Ah, maravilha. Então, assim, tributos relacionados, por exemplo, imposto de importação e exportação, de acordo com a percentual da carga tributária sobre eles, você consegue regular o mercado. Então, assim, se o mercado brasileiro quer estimular a exportação, ele diminui a carga tributária sobre aquele determinado produto, e aumenta a carga tributária daquele determinado produto sobre a importação. Isso serve para regular o mercado. Então, acaba que os tributos relacionados à importação, naturalmente, eles são maiores para estimular o mercado brasileiro a produzir e a exportar. Isso gerando mais caixa aqui dentro do Brasil. Vamos lá. compartilhar mais. Dito isso, pessoal, quais são as etapas do planejamento tributário? A primeira etapa que se costuma ter no planejamento tributário é a percepção da necessidade do cliente ou da empresa. Você vai abordar como é um advogado tributarista, a empresa, vai entender a operação dele e qual que é o ponto mais sensível que ele se encontra atualmente. Identificado esse ponto sensível, você faz um diagnóstico das operações deste cliente, identificando os riscos das operações dele e as oportunidades. Identificados os riscos e oportunidades, nós elaboramos o planejamento e aplicamos a prática com o planejamento entregue. Acompanhamos em um período de até 6 a 12 meses, que é o prazo médio para se aplicar um planejamento tributário hoje, de forma bem íntegra e efetiva, que traga ótimos resultados, no prazo e aplicação prática. Por que a gente vai precisar acompanhar? Não é só elaborar o planejamento e tchau? Não, não funciona dessa forma. O planejamento tributário é algo a longo prazo, ele se renova. A empresa sempre precisa de um planejamento. Então, passa ano e vai ano, nós precisamos, de acordo com as atualizações das leis tributárias, realizar um novo diagnóstico para esse cliente e aplicarmos um novo planejamento tributário. Só um exemplo, para ficar um pouco mais claro e isso não ficar tanto teórico, o cliente em um determinado ano ele tem um faturamento ali de até 4 milhões e meio, vamos supor, 4,2 mil, e ele está enquadrado ali no Simples Nacional. Maravilha? Pagando lá o CMS por fora e os outros tributos por dentro na própria guia do Simples Nacional. Maravilha, eu quero ficar dentro do Simples Nacional sem problema nenhum. Façamos um planejamento tributário para ele. Vem o ano seguinte, esse cliente bomba de vender. Ele atinge lá 6 milhões de vendas. Ele já vai ter que ficar desenquadrado no Simples Nacional. Então, no próximo ano você já vai ter que entregar um novo planejamento tributário para ele. Porque o planejamento tributário nessa situação específica diz respeito ao imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, o que vai identificar? Ele vai precisar ser enquadrado no lucro presumido ou no lucro real? Entendeu? Então, é algo assim que está sempre se renovando. Não é um trabalho que faz uma vez só e ele para. Você sempre precisa de um profissional a empresa sempre vai precisando de um profissional do direito um advogado tributarista acompanhando. Então, vamos lá. E aí, entrega do resultado. Entregamos o resultado para o cliente. Entendendo o conceito. Na relação jurídico-tributária nós temos o sujeito ativo geralmente a administração pública seja a União o Estado o município o sujeito passivo que são os contribuintes ou responsáveis aí já entra numa parte um pouco mais teórica que eu acho que não é tão relevante agora para essa apresentação para a gente ficar em cima disso que são as empresas os contribuintes o fato gerador que é aquela que é a hipótese real você adquirir um veículo automotor você vai pagar IPVA esse é o fato gerador o fato de eu adquirir um veículo ocorre faz gerar faz acontecer o fato gerador gerando a obrigação tributária então assim esse essa aqui é a relação jurídica-tributária atualmente disciplinada pela legislação nós temos o sujeito ativo Estado como um todo o sujeito passivo as empresas os contribuintes pessoas físicas o fato gerador que é o acontecimento no fato concreto adquirir o veículo por exemplo que faz gerar a obrigação tributária de se pagar o IPVA perfeito e aí entendendo o conceito entendendo essa sistemática da relação jurídica-tributária dentro do Brasil nós temos aí o conceito de elisão fiscal elisão fiscal é o planejamento tributário lícito legal conforme a lei a elisão fiscal diferente da evasão que a gente vai ver aqui embaixo é um planejamento feito de acordo com a previsão legislativa o que a gente consegue identificar ele com mais facilidade quando ele antecede o fato gerador então para explicar para vocês de uma maneira mais simples o planejamento tributário que ele pratica a elisão fiscal nós prevemos o fato gerador então por exemplo é oferir renda incide imposto de renda perfeito só que assim como nós evitaremos a incidência do imposto de renda determinada empresa vai fazer uma venda do imóvel está capitalizado e não quer tributar o ganho de capital como nós fazemos isso? através de uma brecha da legislação através de uma interpretação uma dupla interpretação das normas tributárias nós identificamos se classificar esse imóvel como ativo não circulante ele não vai ter o tratamento de ganho de capital então esse é um exemplo de planejamento tributário nós prevemos o fato gerador para que ele não ocorra agora e quando o fato gerador lhe ocorre? quando nós vendemos um imóvel e há o ganho de capital do imposto de renda aí qualquer ato realizado após isso se chama evasão fiscal ok? porque a evasão fiscal ela vai procurar sonegar o tributo ou omitir alguma receita ou alguma informação ao fisco e isso é amplamente negado isso é muito perigoso isso dá responsabilidade criminal então o que nós temos que fazer como tributaristas como advogados tributários nós temos que aplicar a elisão fiscal com base na legislação com base no melhor entendimento jurisprudencial e quando eu falo jurisprudencial nós temos uma peculiaridade aí no caso da da seara tributária o jurisprudencial diz respeito a jurisprudência administrativa diz respeito ao conselho de contribuintes nos estados e municípios e ao CARF que é o tribunal vamos dizer do âmbito federal então com base na jurisprudência administrativa e judicial principalmente nós podemos aplicar com muita diligência planejamento tributário ok? então esse assim é o principal conceito para você entender o que é planejamento tributário evasão fiscal o fato gerador ele é posterior então quando o fato gerador ele já ocorre o fato gerador já ocorreu na realidade do cliente nós não podemos tomar nenhuma medida efetiva nós temos que realmente como diria o professor da faculdade de direito tributário pagar com muito gosto a nossa guia de imposto não tem muito o que fazer caso você pratica alguma coisa você estará cometendo alguma omissão de informação ou realizando a sua negação maravilha? e ainda temos um outro conceito deixa eu ampliar a tela aqui para ficar um pouco mais legível o conceito de ilusão fiscal o que é ilusão fiscal? nunca ouvi falar já ouvi falar em ilusão mas e não tem ilusão a ilusão fiscal ela é uma aplicação um pouco mais agressiva um pouco mais abusiva dentro da ilusão fiscal então se determinado contribuinte identifica uma brecha na legislação ou identifica por exemplo ele pode criar uma empresa cindir cindir essa empresa criando duas mas simplesmente com o intuito de economia tributária existem diversos entendimentos sobre essa matéria só que na maioria das vezes é um entendimento que acaba se tornando um planejamento tributário abusivo então com base nessa leitura de risco e oportunidade é praticada essa ilusão fiscal ela não é ilícita porém ela tem um alto grau de risco de futuras autuações então alguns contribuintes acabam praticando essa ilusão fiscal planejamento tributário abusivo o que ele é entendido de acordo com o CARF para você identificar e nunca realizar um planejamento tributário abusivo você tem que fazer o que? não visar unicamente a economia tributária quando você cria uma estrutura societária quando você cria uma determinada operação unicamente para economizar tributo você está praticando um planejamento tributário abusivo de acordo com o CARF temos casos e casos um caso concreto mas a regra geral é que se não tiver o propósito negocial como no item 3 você não quiser por exemplo vender criar uma nova pessoa jurídica vender possuir estrutura própria sede própria ou não a empresa vai lá e cria uma pessoa jurídica simplesmente para pagar menos contribuição previdenciária por exemplo isso é considerado planejamento tributário abusivo de acordo com o CARF então assim o principal requisito que você precisa identificar para não incorrer no planejamento abusivo é identificar que o que você está fazendo existe propósito negocial ou seja além da economia eu também vou querer trazer uma nova oportunidade de negócio para o meu cliente aqui vão ser realizadas novas vendas ele vai poder atuar no novo nicho de mercado e a vontade dele coincide com a vontade real ou seja eu quero ampliar minha estrutura empresarial eu quero captar novos clientes e para isso você consegue alinhar a economia tributária vamos lá alguém quer comentar alguma coisa não é o ódio do José Fernandes que está aberto pode continuar professor por favor deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat às vezes eu me perco aqui na explicação vamos lá não o chat é o professor Zeno que está escondendo o imposto de renda pode ficar tranquilo está explicado está explicado agora o que eu vi errado e colocado falar nisso o senhor declarou o imposto de renda o professor Zeno o senhor está vendo um especialista falando nisso você para de ficar colocando dinheiro embaixo do colchão aí professor eu estou aprendendo muito aqui com o doutor Sávio na hora que ele falou ilusão é uma prática mais agressiva de planejamento mas geralmente a jurisprudência administrativa acaba autuando é complicado é tudo diligência análise de risco vamos lá principais abordagens do planejamento tributário gente o planejamento tributário ele é muito amplo ainda assim sendo um subnicho da advocacia tributária o planejamento tributário abrange muitas espécies de tributos e assim eu não sei que nível todos os alunos se encontram hoje com a matéria tributária mas vou partir do pressuposto que já tiveram aula que tributo é gênero e o imposto as contribuições são em espécies tributárias e aí dentro desse conceito prévio básico nós conseguimos identificar com certa clareza e facilidade que o planejamento tributário dentro de uma empresa ele é muito abrangente ele é muito aprofundado mesmo já sendo muito específico então nós temos aí no primeiro plano o planejamento tributário do imposto de renda e da contribuição social que classicamente aí entramos no simples nacional que já deve ser de conhecimento amplo do pessoal um pouco mais experiente que já teve experiência de empresa nós temos o lucro presumido e nós temos o lucro real o simples nacional termos muito breves ele é previsto aí pela lei complementar 123-2006 e ele prevê que sim só de simples é só o nome tá pessoal é bastante complicadinho o simples nacional ele prevê dentro de uma única guia de pagamento diversos impostos porém caso o contribuinte atinja aí 3 milhões e 600 de faturamento ele vai passar a recolher alguns impostos por fora dentre outras peculiaridades mas de uma forma geral o imposto de renda e a contribuição social dentro do simples nacional ela é recolhida junto com outros impostos pra facilitar a vida do empresário que tá começando aquele empresário que é micro de pequena empresa né então a legislação trouxe esse benefício pra ele de outro norte nós temos aí o lucro presumido quando a pessoa jurídica através da sua análise interna identifica que não é mais vantajoso ou nunca foi vantajoso estar enquadrado dentro do simples nacional e passa aí a optar pelo lucro presumido tá o lucro presumido o que que ele é a empresa fatura determinado numerário no mês vamos supor 2 milhões de reais em cima desses 2 milhões de reais no mês aplica-se um percentual de presunção de lucro então o governo vamos assim dizer presume que essa empresa que faturou 2 milhões teve 8% de presunção de lucro e em cima desse percentual será calculado o imposto de renda a contribuição social e aí eventualmente o adicional de imposto de renda tá e por fim o lucro real é o próprio nome fala ele se identifica com a própria realidade da empresa então aqui nós não temos presunções nós não temos guia única de pagamento todos os impostos seja ele imposto de renda contribuição social piscofins ICMS ISS eles são calculados de forma separada apartada em guias próprias só que aqui o governo ele vai identificar qual que foi o faturamento efetivo dessa pessoa jurídica então se a empresa faturou 2 milhões no mês esses 2 milhões serão utilizados aí como início de cálculo do imposto então aí temos as previsões de deduções descontos legais permitidos mas pra vocês entenderem de uma maneira geral nós temos o lucro real que ele identifica o faturamento real da empresa o lucro presumido que aplica-se um percentual de presunção de lucro e o simples nacional que é aquele faturamento identificado e recolhido em guia única a guia DAS tá bom? doutor Sávio posso fazer uma uma pergunta pode pode sim enfim sou completamente leigo em matéria tributária então vai ser uma pergunta talvez muito tola mas no caso do lucro presumido se no mundo real vamos dizer for verificado um lucro inferior àquele lucro presumido é possível ter algum tipo de restrição ou reparar essa questão vamos imaginar que um lucro presumido foi de de 100 e o lucro real de 50 por exemplo entendi essa pergunta é uma pergunta muito boa aliás qual que é o entendimento isso vale também para outras perguntas da da mesma do mesmo sentido o que o legislador entende o tribunal entende sobre isso o contribuinte que optou pelo lucro presumido ele já optou por um regime um pouco mais favorável a ele ou seja ele não pode fazer por exemplo a opção dentro de um regime favorável de mais favorecimento ainda então quando ele identifica que a empresa dele tem que ser enquadrada no lucro presumido ele vê que o lucro presumido é superior ao lucro real ele não tem que se enquadrar no lucro presumido ele tem que mudar o regime tributário dele então ele vai ter que adotar a partir do próximo ano o lucro real ou talvez retornar para o simples nacional só que ele não pode optar dentro de um regime mais benéfico querer escolher outras formas de cálculos mais benéficas ainda então essa vamos supor assim é uma penalidade que o legislador impõe para quem opta por regimes tributários mais simplificados mais benéficos maravilha muito obrigado doutor maravilha deu para entender bastante a questão perfeitamente perfeitamente isso aí até pegando aí o fim da meada é o seguinte teve um caso que se julgou recentemente que era a contribuição previdenciária sobre a receita bruta no STF e a contribuição previdenciária sobre a receita bruta é um percentual de 3 ou 4% que é aplicado sobre a receita bruta o faturamento da empresa para se pagar o INSS e essa contribuição previdenciária sobre a receita bruta ela veio substituir a contribuição previdenciária patronal que é o ACPP que incide sobre a folha de pagamento ela geralmente é optada por construtoras e outros segmentos ela é muito mais vantajosa já é um regime muito benéfico então o que que os contribuintes fizeram o STF em 2017 em março de 2017 ele julgou que o ICMS não compõe o faturamento da empresa que é o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PES e da COFINS a tese do século foi julgada na quinta-feira no fim de março e aí no fim de abril perdão e aí o que os contribuintes fizeram opa peraí já que o ICMS não compõe o faturamento então a minha contribuição previdenciária sobre a receita bruta que é calculada sobre a receita bruta o faturamento ela não deve colocar na base de cálculo do ICMS também não já que o ICMS não tem que integrar a base de cálculo aí essa questão bateu no STF o que o STF fez aplicou esse entendimento que eu acabei de explicar como os contribuintes optaram por um regime que já é benéfico não tem como escolher dentro desse mesmo regime como ele vai ser tributado na minha opinião com base na técnica jurídica isso é um absurdo é pisar a legislação pisar toda a interpretação da norma jurídica e por simplesmente não querer adotar uma postura que vá trazer prejuízos aos cofres públicos mas foi esse o entendimento então dentro de um regime benéfico não se poderia optar por mais benefícios tá vou passar aqui apresentar agora e aí vamos pro pis e cofins acaba que quando você opta aí pelo simples nacional pis, cofins ICMS e ISS também já vem na guia própria tá bom detalhe pra um aprofundamento sobre o pis e cofins tanto o pis e cofins como o ICMS eles são os impostos e contribuições mais complicadas hoje mais complexos da tributação no Brasil mesmo dentro do simples nacional nós temos algumas peculiaridades em relação ao pis, cofins e ao ICMS no pis e cofins é o que a gente chama de pis e cofins monofásico que ele incide somente no início da cadeia recolhe-se todo o imposto no início da cadeia e o restante da cadeia não recolhe isso tem que ser segregado da maneira correta dentro do simples nacional e o ICMS que é o ICMS substituição tributária o ICMS-ST que também é um ICMS na maioria dos casos ele é recolhido no início pela indústria ou pela importadora e passa-se aí o encargo ao restante da cadeia que deve segregar da maneira correta mas são peculiaridades muito profundas que não cabe abordar agora porque caberia somente uma semana falando de pis, cofins e outra semana falando de ICMS tá bom então assim dentro do pis e cofins nós temos o pis, cofins cumulativo que é o que? aquele pis, cofins que você dentro de uma cadeia de circulação você sempre vai aplicar o percentual sobre o valor do produto que você está adquirindo para revenda enfim e no não cumulativo você evita o efeito cascata que é o que? aquela contribuição que você já pagou na aquisição quando ela entra dentro da sua empresa ela pode servir como crédito para bater no débito da sua saída então se você aí tem um vamos colocar uma questão aí muito simples você adquire um produto por 100 reais e coloca aplica-se o percentual de 3% na aquisição para a gente encurtar 30 reais aí minto 3 reais é de contribuições esses 3 reais que você adquiriu de pis vai servir como crédito para a sua saída aí na sua saída você vende ele por 200 reais e você vai aplicar de novo o percentual de 3% aí você faz a sistemática de débito e crédito e aí a diminuição dessa diferença acaba sendo recolhida para os cofres públicos então isso evita aí a dupla tributação ou efeito cascato dentro do mundo tributário detalhe para as empresas que optam pelo lucro presumido que já é uma presunção aí de lucro já é uma coisa que não se adequa à realidade da empresa a legislação optou por conferir a estes contribuintes o piscofins cumulativo tá e o lucro real que diz respeito aí vamos dizer a realidade da empresa a legislação optou para conferir a eles a tributação do não cumulativo tá joia isso tudo que eu estou falando para vocês é regra geral a legislação tributária ela tem muitas exceções tá joia passando aí para a abordagem do planejamento tributário do ICMS nós temos como oportunidade de efetiva redução que a gente chama de regimes especiais tanto para o ICMS como para o ISS o ICMS os regimes especiais estão na atribuição da condição de substituição tributária de algum benefício fiscal de isenção na saída de créditos presumidos enfim tudo que vem trazer para o contribuinte algum benefício de redução ou de facilidade na realidade contábil e fiscal dele então o ICMS ele diz respeito aí são pedidos protocolados na via administrativa e diz respeito a regimes especiais nós temos algumas discussões judiciais sobre isso mas mais para frente eu vou explicar como é realizada essa abordagem pelo advogado o ISS algumas prefeituras como a de Pouso Alegre e aqui de Santa Rita também prevê o ISS fixo para alguns contribuintes que manifestem interesse e preenchem alguns requisitos então ao invés de se pagar por exemplo o ISS em toda a operação de prestação de serviço você paga aí um valor fixo para para todo mês enfim tem município que coloca anualmente esse valor fixo então você acaba pagando valor fixo de ISS ao invés de em cada prestação de serviço você pagar então assim são condições que a legislação traz para a gente dentro do plano de engenharia tributário que nós atendendo a realidade do cliente nós devemos optar e olhar com muita cautela porque não é uma receita de bolo cada empresa cada às vezes pessoa física também porque não ela tem sua peculiaridade maravilha deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui para ver se eu não estou estourando deixa eu ver já está uma hora já e quatro vai até que horas ou professor o professor não não se preocupe doutor Sávio pode ministrar sua palestra tranquilamente estamos todos aprendendo aqui como contratar um brilhante profissional para economizar dinheiro tem o IDSS tem validade o Marcos se me permite aproveitando esta pausa parabenizar o nosso ilustre coordenador pela caneca é está com a caneca de Game of Thrones isso é para poucos Game of Thrones é meu amigo 70% é de imposto eu acho depois está reclamando da sua barba ainda ele queria ter essa barba falei que se eu tivesse uma barba dessa minha mulher não deixava entrar dentro de casa nem ela nem minha filha mas vamos lá vamos lá isso não é cachaça não né Zeno é água mesmo aqui é chocolate quente ó água quente ó sexta-feira tomar chocolate quente é tem que ser corajoso a partir de uma certa idade sexta-noite só água mineral biótico norflex não é nada vamos lá seguir aqui pessoal e assim quando a gente vai aplicar o planejamento tributário pessoal nós temos alguns reflexos que atingem outras áreas e isso chega num tópico que eu queria abordar com vocês a importância de nós advogados sempre quando formos fazendo algum planejamento tributário se você quer especializar na parte tributária de planejamento está sempre presente eu vou fazer uma parceria com outro advogado que seja da área de direito empresarial direito societário ou até mesmo profissional de família quem diria que vocês veriam isso aqui no planejamento tributário mas um profissional que atua com direito de família ele é muito essencial para aplicação de planejamento tributário eu falo isso nas hipóteses não sei se vocês já ouviram falar nas holdings as holdings além de tudo além de ela gerar uma economia tributária ela gera também um planejamento sucessório muito eficaz explicando em termos breves para vocês não ficarem perdidos o que é a holding a holding é uma pessoa jurídica que se cria com determinados intuitos um deles o principal deles que eu julgo é o sucessório através da holding você evita por exemplo um processo longo custoso de inventário você cria uma pessoa jurídica integraliza todo o patrimônio do provedor da família e passa para os filhos através de um sufruto a doação das cotas sociais você consegue evitar através disso o processo de inventário maravilha esse é um benefício segundo benefício da holding nós temos economias tributárias efetivas vamos supor que você tenha seja igual ao doutor Hedges que tem diversos imóveis ganha aluguel com todos eles e tem uma receita de um milhão por mês na pessoa física o que essa holding vai fazer você integraliza esse imóvel dentro da holding e você consegue uma diminuição da carga tributária que é de 27,5 na pessoa física cai para 13 na pessoa jurídica então assim nós temos aí muitos instrumentos e a holding ela é muito interessante porque ela é multidisciplinar então quando você vai aplicar uma holding especificamente você trabalha sempre em parceria com advogados de família ou advogados tributaristas no seu caso será você lá na frente e outros advogados além de contadores e também administradores consultores financeiros doutor Sá se me permite aí um adendo é tão importante isso que o senhor está falando porque dependendo da situação patrimonial do Decujus nós estamos falando de uma economia de mais de 5% né exatamente o ITCMD né o ITCMD a própria abertura do processo de inventário as custas processuais isso tudo e fora o tempo o tempo é dinheiro também então economiza muita coisa apresados eu acho até que muito louvável esta economia mas os senhores estão prejudicando sobremaneiros advogados que atuam no âmbito do inventário não é só para fazer isso aí é verdade por isso que tem que pegar na mão do advogado que trabalha com inventário e vamos lá fazer aí a gente ganha todo mundo mas bem notado isso aí acaba com não mas vamos lá vamos falar entre advogados não adianta nada aí tem inventário que tem doação com reserva de usufruo dentro do inventário você perdeu o inventário de qualquer forma é verdade é verdade confesso que até uma lágrima chega a escorrer do meu olho quando eu falo não, não papai doou tudo em vida eu falo meu Deus é isso mesmo até essa questão foi interessante citar porque a holding ela é um instrumento muito complexo e tem muitos profissionais no mercado que eles acabam criando holding em situações que não necessitam situações que simplesmente um testamento ou simplesmente aí uma questão um pouco mais simples de atualização de escritura um planejamento mais branco vamos assim dizer ela resolveria então é muito interessante que as pessoas que os alunos que estão formando agora tenham essa sensibilidade identificar a realidade e a necessidade do cliente e não meramente buscar lucrar a todo custo porque isso lá na frente vai voltar de uma forma negativa para você caso esse cliente identifique que não havia a necessidade então é muito importante que nós priorizemos sempre o melhor benefício e o melhor resultado do cliente tá bom? Vou compartilhar aqui a tela vamos lá Dr. Stávio só aproveitando essa pausa de troca de slides que o senhor fez a Elaine fez uma pergunta quando tem herdeiros e união estável seguem os mesmos passos? O senhor apresentou é o mesmo raciocínio? Tá me escutando? Maravilha aqui ó só abri minha câmera segue o mesmo passo tá? Cabe sim tranquilamente aí teríamos que fazer a análise da legítima né? Pra não ocorrer aí alguma invalidação desse planejamento Interessante pessoal é eu sempre gosto de trazer questões práticas pra vocês tem uma determinada empresa que eu e o Dr. Stávio nós estamos fazendo um trabalho com ela e Dr. Stávio os advogados que nos antecederam eles fizeram exatamente o planejamento sucessório é uma empresa familiar a empresa que nós estamos prestando serviço e ela até pra que os filhos pudessem entender a complexidade do negócio em si né? um negócio vultuoso envolve alguns milhões de reais então por essa razão esse planejamento sucessório foi importante pra que cada um dos herdeiros pudesse compreender o que ele vai fazer que era que ele vai assumir então eu e o Dr. Stávio tivemos a oportunidade de conversar com pelo menos uma herdeira né? que ainda tinha ali é isso mesmo é muito vantajoso por conta disso a gente não não espera ocorrer o falecimento né? a abertura da sucessão pra tentar resolver as coisas já vai amadurecendo né? porque muitas empresas acredito eu aí tenho três três anos de experiência na advocacia mas eu tenho percebido que 80% ou mais são empresas familiares né? muitas empresas familiares então isso aí é essencial na rotina tem muita oportunidade no mercado e é muito vantajoso traz um resultado muito bom vamos lá que eu abri aqui o slide estou apanhando com essa plataforma do Teams aqui vamos lá e exemplos agora a parte interessante né? que aí desperta o interesse de muita gente um exemplo de sucesso e curioso sobre o planejamento tributário novamente eu peguei lá na página da MNASRTex a gente tem que dar devido crédito aqui quem quiser conferir uma página um perfil do Instagram tá? uma profissional excelente lá ela traz muito conteúdo interessante inovador em matéria tributária lá no final também eu vou indicar alguns perfis pra quem se interessar sobre a área pra despertar curiosidade quem sabe aí você não escolha o direito tributário como sua área de atuação o exemplo de sucesso vamos dizer assim e curioso sobre a matéria tributária foi a mudança na classificação fiscal na classificação tributária aí do sonho de valsa não sei se vocês são amantes do sonho de valsa igual eu chocólatra mas o sonho de valsa antes ele vinha redondinho nesse papelzinho clássico aí do nada mudaram e o que a gente pensa? nossa estão inovando coisa maravilhosa não isso aí é uma hipótese de planejamento tributário quando o bombom era enrolado dessa forma ele era classificado fiscalmente tributariamente como bombom de chocolate e aí como é um processo de industrialização incidiu em TI de 5% a partir do momento em que foi feita a embalagem dessa forma aqui com a prensa do lado direito e esquerdo nesse formato ele foi enquadrado como wafer e o wafer ele se torna como classificação fiscal em produto de padaria padaria pastelaria ou indústria aqui está tampando indústria de bolachas e tem razão disso o IPI foi zerado entendeu pessoal então assim esse aqui é um dos casos curiosos de planejamento tributário que deu certo então para você ver a área de direito tributário ela é muito vasta ela detém exige de nós profissionais de conhecimento muito aprofundado da legislação e traz um potencial redução de carga tributária aqui como nas hipóteses e aí qual que é o papel do advogado para a gente finalizar aqui deixa eu ver se tem isso o papel do advogado no planejamento na via administrativa pessoal nós temos que ser conhecedores da legislação como um todo seja ela administrativa ou judicial nós temos que saber algumas instruções normativas seja ela da receita federal ou estadual enfim municipal algumas portarias regulamentos variados o regulamento mais em evidência e um dos mais difíceis de se entender é o regulamento do ICMS temos que também ser conhecedores da jurisprudência administrativa do conselho de contribuintes do CARF em âmbito federal na parte judicial nós temos aí estar sempre atentos às teses tributárias em evidência para a gente sempre identificar as oportunidades de mercado e a gente conseguir alavancar a nossa advocacia nós atendendo alguns clientes específicos nós conseguimos identificar algumas ações que se encaixam para a realidade dele então nós temos também que ser conhecedores da legislação porque identificando uma oportunidade de uma dupla interpretação da lei ou uma cobrança indevida já em alguma jurisprudência nós conseguimos discutir e trazer um benefício judicial para o cliente enfim nós temos que também fazer uma análise legislativa de acordo com cada espécie de tributo temos que saber essencialmente conceitos básicos e intermediários de contabilidade isso sim entender que o que é um DRE o que é um balanço o que é um SPED fiscal o que é um SPED de contribuições o que são as obrigações acessórias DEFIS o que é DAS enfim tudo o que você precisa entender para se tornar um profissional que não fique à mercê do mercado porque no início a gente não começa com parcerias nós conseguimos iniciar pelo menos a maioria com as próprias pernas então nós temos que aprofundar ao máximo o nosso conhecimento e norma CPC não é o código de processo civil não isso aqui é o comitê de pronunciamento contábil o comitê de pronunciamento contábil ele é uma espécie de súmula que a gente está acostumado súmulas dos tribunais superiores e trazem como a legislação contábil ela tem que ser interpretada então muitas das vezes quando nós estivermos aplicando algum planejamento nós iremos nos socorrer aos pronunciamentos do CPC maravilha e aqui para despertar o interesse de todos para finalizar a nossa palestra alguns perfis relevantes e de referência em matéria tributária tem um perfil que se chama tributária nos bastidores é uma excelente advogada ela tem um dos perfis mais relevantes em matéria tributária do Brasil hoje traz muito conteúdo de fácil leitura para quem está iniciando e tem sempre matéria atualizada o IBET lá na parte de clipping de notícias tributárias o IBET é o Instituto Brasileiro de Institutos Tributários ele salvo engano é do professor agora eu fiz o nome Barros Carvalho e ele tem um clipping uma aba que se chama clipping de notícias tributárias lá tem os principais julgados semanais em matéria tributária tem a plataforma tributário.com tributário.com ela é guiada como referência pelo Kiyoshi Arada ele é referência em matéria tributária hoje no Brasil mas aqui é um conteúdo um pouco mais prático são roteiros de procedimento para quem quer para quem vai formar e já vai pegar sua carteira do AB é muito interessante assinar essa plataforma temos os informativos de direito tributário isso aqui é mais teórico muito interessante para vocês desde já começar a ter uma afinidade lá mais aprofundada que é a plataforma do Dizer o Direito do Luiz Marcio Cavalcante ele traz os informativos dos tribunais mastiga esse informativo trazendo de uma forma muito explicada muito bem conceituada que você consegue entender raramente não tem algum julgado de matéria tributária tá bom? raramente e por fim temos aí no conjur as colunas direto do CARF consultor tributário e justiça tributária são colunas mais aprofundadas tá? não são de fáceis leituras o profissional ele precisa ter um pouquinho mais de conhecimento da matéria mas são conteúdos sempre inovadores muito bem trabalhados e que agregam muito na rotina profissional maravilha pessoal muito obrigado aí pela oportunidade meu LinkedIn é Sábio Delfinos a minha página no Instagram lá se chama Tributo Sem Apuro é uma página que tá meio pouco movimentada mas eu trago algumas informações e alguns conteúdos de matéria tributária relevantes agora que eu vi que eu não tava compartilhando minha tela mas enfim e obrigado aí novamente pessoal pela oportunidade tá? eu gostaria de panelizar o doutor Rez especialmente também o doutor Tarzanun é oportunidade ímpar pra mim na condição de jovem advogado aí tá podendo trazer um assunto tão importante enriquecedor pra vocês todos com certeza vai ajudar aí na carreira profissional de muitas pessoas maravilha? Fantástico doutor Sávio gostaria de agradecê-lo pela brilhante exposição realmente direito tributário é um ramo fantástico e que tem um impacto muito grande na vida das pessoas o contribuinte sempre sofre sobretudo no Brasil uma carga tributária muito complicada muito pesada difícil mesmo de suportar seja no plano individual seja quando ele deseja empreender e este conhecimento que o senhor nos trouxe de fato agrega em muito sobretudo pra aqueles que desejam trilhar este caminho tão bacana só tenho a agradecê-lo pela presença espero que o senhor venha mais vezes nos prestigiar com o seu conhecimento e eu passo a palavra pro ilustríssimo coordenador doutor Regis muito obrigado professor Zanon parabéns e torçado pela palestra a questão do direito tributário e até peço escusas pelas brincadeiras com o professor Zanon mas a amizade e eu acho que isso deixa um pouco mais descontraído a nossa palestra porque como disse o direito tributário ele tem todo um invólucro em volta de si que o torna muito sisudo o torna muito sério e por essa razão eu acredito que até os exemplos o senhor foi muito feliz ainda mais trazer chocolate ainda é algo que realmente nos deixa para uma noite de sexta-feira que é muito um tanto quanto faltou só o chocolate eu acho que essa é a palavra se fosse presencial eu trazia o chocolate para a prima agora eu não vou ter conta perfeito mas o que eu queria também eu acho que o senhor foi muito feliz na última parte da fala do senhor é o seguinte nós temos trazidos aqui professor Zanon pessoas que já estão consagradas que já tiveram a sua carreira consagrada que os juízes promotores defensores públicos que já alcançaram aquilo que almejaram e o primeiro jovem advogado que nós trazemos para a nossa carreira de sucesso justamente para demonstrar que se você realmente tiver o foco necessário você consegue se planejar utilizando aí um pouco do que você está trabalhando hoje no o objeto da sua palestra se planejar para que você se destaque no mercado se nós formos analisar hoje se nós juntarmos todas as vamos colocar na nossa micro região aqui só Pousa Alegre Itajubá seis faculdades seis faculdades isso quer dizer que nós vamos injetar no mercado no mínimo mínimo em torno aí de 500 advogados por ano né a partir do momento que todas elas estiverem já na sua plenitude né com formação de turma isso preocupa o senhor professor Zeno isso preocupa o senhor professor Sávio nem um pouco a mim também nem um pouco porque eu acredito muito professor Regis se o senhor me permite eu confesso que claro me preocuparia sobremaneira se desses 500 200 começasse a fazer planejamento tributário e acabasse com os processos de inventário aí realmente seria o seu o assassino de oportunidades igual o palestrante aqui não mas é tão interessante isso que vocês estão colocando pessoal porque o que eu já ouvi inclusive do meu sócio quando eu fui contar ele queria abrir nós iríamos abrir o curso de lei da UNOCAR assim a advocacia está acabando nós não teremos mais advocacia serão muitos advogados no mercado eu falei que isso fica tranquilo tem o sol nasce para todo mundo cada um tem o seu diferencial cada um tem sua forma de trabalhar com certeza os clientes quando eles vão procurar o escritório olha eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguém que faz mais barato do que a gente isso não tem a menor dúvida mas aí o que que muda por que que eles vão procurar o Zenon por que que eles vão procurar o Sábio por que que eles vão procurar expertise porque a gente consegue demonstrar que aquilo que a gente faz a gente faz com competência então é importante esse planejamento inclusive durante o ambiente acadêmico né e acredito que a sua experiência de estágio fez também com que você tivesse esse direcionamento para o direito tributário né então sempre digo aos alunos procurem fazer estágio em todas né não só não sejam batedores de carinho né não sejam office boys de luxo se preocupem olha eu preciso fazer na defensoria na promotoria na delegacia preciso fazer num escritório de advocacia né cada escritório vai ter a sua especialidade e assim puxando um pouco para aquilo que né nós fazemos o nosso escritório e que também é um nicho de mercado que muitos utilizam que é a assessoria jurídica essa advocacia preventiva né de dar essa essa contribuição para as empresas dar essa segurança jurídica para as empresas e cada vez mais né puxando um pouco da palestra da semana passada do advogado da malha aqui de Itajubá é nós temos que ser multidisciplinares sem ter o conhecimento em todas as áreas como que eu sou multidisciplinar no meu escritório olha eu vou então fazer a parte trabalhista doutor Sávio olha eu estou com um cliente aqui nós vamos fechar o cliente o senhor faz o tributário faço doutor Zeno o senhor tem como fazer o planejamento sucessório dessa empresa então cada um dentro da sua área com a sua expertise faz com que todos cresçam então assim entendam algo que é fundamental dentro da academia e é o que mais vai importar para vocês é networking são os contatos que vocês irão fazer dentro da academia os professores que vocês conhecem quantas vezes Zeno nós participamos de mesas redondas de congressos que a gente teve que pagar do próprio bolso para ir defender um artigo para chegar lá qual a razão de eu ir num compede da vida lá no fim do mundo Nordeste gente quando tem evento no Nordeste dá até preguiça porque o que tem de bom é a praia só porque o resto é muito difícil da gente conseguir e não é aqui gente não é nenhuma crítica ao povo é a crítica em razão do lugar eu fui um compede uma vez em São Luís do Maranhão eu nunca vi um lugar tão pobre na minha vida uma capital tão pobre na minha vida suja e assim a gente acaba tendo a oportunidade enquanto pesquisador de conhecer essas diferenças dentro do nosso próprio país e quando a gente faz um comparativo com as experiências internacionais da Ferrari com o professor Zeno e aí utilizando a questão do direito tributário imagine pessoal quantos vídeos é só colocar no YouTube aí agora quanto custa um Camaro nos Estados Unidos que é um carro popular é um gol que a gente utiliza aqui é a mesma coisa né um golzinho bola que a gente utiliza aqui é o Camaro nos Estados Unidos por quê? porque é uma diferença em relação a tributação e aí professor Sago o que eu queria destacar contigo né da sua fala que eu achei muito interessante é justamente essa questão da advocacia preventiva né como que você enquanto jovem advogado vê na sua atuação no seu escritório como que você age em relação aos seus clientes e também em relação às metas como você mesmo colocou que elas são flexíveis né elas precisam ser flexíveis justamente levando em consideração as metas que as próprias empresas traçam e aí algo que mata toda empresa e todo empreendedor e a nossa função enquanto operadores do direito enquanto advogados orientá-los quem que quando vai um planejamento quem qual qual brasileiro que tem essa mentalidade que tem essa política de virar e fazer assim não pra que eu possa abrir uma empresa eu tenho que ter um plano de negócios na minha família né eu não acho que não falei com tanta veemência aqui com vocês sobre isso mas eu venho de uma família de cachaceiros né não é porque só bebe não cachaceiro que fabrica né e nós temos uma cachaça desde 1932 ela se chama Duquesa e essa cachaça pessoal ela ficou aí né em stand-by desde a morte do meu avô em 1970 até 2018 quando o meu avô me passou a a fórmula né como a fórmula né de como fazer essa cachaça e aí eu venho tentando restaurar a marca e a cachaça desde 2018 qual o grande x da questão gente não é minha praia sou advogado professor né posso fazer um monte de coisa mas cachaceiro é uma novidade pra mim agora e qual que foi a primeira coisa que o consultor né alguém que é da área especialista na área me pediu olha eu só atuo com você eu só atuo qualquer tipo de orientação depois que você tiver um planejamento depois que você apresentar o seu plano de negócios o que que você pretende fazer então pra eu poder devolver a palavra com o nosso palestrante da noite qual a importância que o senhor vê nessa nesse planejamento né e como nós operadores do direito somos responsáveis na atuação na orientação e na execução desse plano de negócio maravilha esse o planejamento ele decide se a empresa ou o negócio que a pessoa pretende criar se ele vai sobreviver ou não sem planejamento a empresa ela pelo menos a curto prazo ela pode ter algum resultado mas pra que se ela consolide pra que ela tenha uma reputação reconhecida no mercado que ela tenha vários anos de venda vários anos de reconhecimento sem planejamento ninguém vem a lugar nenhum sejam sejam empresas sejam nós enquanto pessoas nossas metas particulares um ano daqui cinco anos eu vou querer comprar uma casa mas como você vai fazer isso você precisa ter planejamento você precisa ter planejamento financeiro pra se pretender o planejamento é essencial não só tributário mas pra todos os setores da nossa vida vamos assim dizer então isso vai dizer pra pra pessoa se o negócio dela vai sobreviver ou se vai simplesmente morrer na praia a importância de nós profissionais respondendo a segunda parte da pergunta em executar elaborar planejamento é o primeiro ponto é nós mostrarmos para o cliente a importância de ter um planejamento esse é o primeiro ponto nós precisamos mostrar pra ele que planejamento sem planejamento ele não vai a lugar nenhum conseguindo mostrar isso pra ele nós nos responsabilizamos enquanto profissionais a elaborar um planejamento que seja em conformidade com a lei sempre passando pra ele as oportunidades e aquelas aqueles determinados atos em que existe discussão mas você passa o risco pra ele então assim tudo tem que ser muito transparente do nosso ponto de vista profissional então feito isso se você for nessa linha você tiver responsabilidade disciplina e perseverança não importando se o seu concorrente enfim o seu colega de serviço está cobrando um valor 10 vezes menor que o seu foque na sua especialização foque na sua capacidade e vendo o serviço como você mesmo identifica como o seu valor que aí você vai ser um profissional de sucesso não só tributário independente da área que você escolher é tão interessante isso que o senhor está falando doutor Sago teve uma vez o meu sócio fez uma brincadeira no facebook e acabou gerando todo um mal estar em relação aos colegas advogados eu estava em viagem e ao retornar ele fez uma publicação utilizando como palavras do seriado suíte em que o Harvey Specter fala que ele não perde nenhuma causa e gente pensa o tanto que o povo ficou bravo por causa dele ter feito essa publicação como se nós estivéssemos fazendo uma falsa propaganda do nosso escritório que era impossível nós ganharmos todas as causas falei gente vocês viram que está entre aspas que é uma citação que nós não estamos falando isso de forma profissional foi uma brincadeira são redes pessoais então só para a gente conseguir colocar dentro de um contexto toda a importância disso que o senhor está falando de nós valorizarmos aquilo do que nós somos capazes e nós somos bons e a importância como o senhor disse no começo da sua palestra de nos especializarmos na semana passada o advogado da Mag ele estava dizendo que enquanto advogado de empresa nós acabamos tendo que fazer um pouco porque chega cada coisa diferente na empresa que muitas vezes foge ali ah eu vou dar uma assessoria trabalhista vou dar uma assessoria previdenciária quando ver se surge alguma coisa de tributário não que eu seja obrigado a saber tudo pessoal né mesmo agora nós estamos falando aqui com especialista em tributário se eu virar agora começar a perguntar para o senhor sobre direito penal eu acredito que o senhor vai ficar numa situação desconfortável e de outro lado nós temos aqui um penalista com essa cara de ogro com essa barba ridícula mas que está ali nos acompanhando e que é um grande amigo e que manja muito de penal né então aqui ó veio aqui a garota propaganda trazer aí ó aí ó vamos fazer ó merchan agora tá aí quem quiser tomar o senhor Regis a câmera aqui não apareceu muito bem mas disseram que o lema o lema dessa sua cachaçaria é se sobrar no estoque e a gente bebe é verdade isso? rapaz pior que eu vou te dizer uma coisa cachaça não é algo que eu eu aprecio mas não é algo que eu beba né ah hoje eu vou beber de morrer cachaça não é isso eu gosto de degustar é diferente mas assim pessoal importância de know-how importância de vocês se dedicarem vejam que um jovem advogado como o doutor sabe me chamou atenção né como disse nessa nesse trabalho que nós fizemos nessa empresa que nós estamos atuando juntos é a hora que eu vi a segurança com que ele estava falando com os nossos clientes e pensem em clientes difíceis clientes que gostam muito do Tardo Capital e ainda assim prestaram atenção nos deram todo o suporte né necessário e foi muito de muita valia né ter conhecido o doutor sabe eu acredito que ele não está aqui conosco mas agradeço muito ao Anderson por isso por ter feito essa ponte termos apresentado e aqui está tendo uma sugestão até do Marcos para fazer um sorteio da cachaça Marcos se eu fizer um negócio desse você vai ter que arrumar outro coordenador querido porque infelizmente isso não pode né acontecer o senhor vai perder o coordenador se eu fizer um negócio desse mas vamos imaginar que nós ainda temos aí alguns anos de faculdade que eventualmente né em tempos normais haverá churrascos que o professor dizendo vai bancar e eu já estou fazendo aqui a cobrança porque ele vai ganhar mais né trabalhou na PUC por tanto tempo e quem trabalha na PUC fica rico essa é uma constatação né e por essa razão ele já disse aqui em off para mim que pelo menos 10 caixas de cerveja aí está garantido para o churrasco fora bancar a garçom falou mesmo vai ter algumas tudo enfim aqui a Erika também já está se colocando à disposição para fazer a divulgação aguardo gostaria de abrir agora doutor Sábio se me permite eu coloco eu me coloco a disposição para beber viu apenas para colocar degustação vou deixar com a gente exato exato para provar enfim ver acidez estou à disposição aqui pode deixar o próximo dia que eu for lambicar aqui eu vou chamar os senhores para que a gente possa fazer isso junto pessoal algum dos alunos algum dos nossos queridos colegas que estão participando da palestra hoje tem alguma alguma coisa para falar com o nosso palestrante aproveita a oportunidade se alguém quer sonegar imposto a hora é agora estamos falando aqui com um especialista eu acredito que ele possa nos dar o caminho das pedras de como fugir do rugido do leão doutor christian doutor christian o mv não fica acanhado não o mv pode fazer pergunta também aqui porque doutor sábio está aguardando ele está colocando você viu aqui no chat né ele colocou que tem tanta dúvida que viraria uma consultoria aí o negócio aí é interessante obrigado e o eric boa noite boa noite christian estamos nos ouvindo estamos te ouvindo o mv vai fazer pergunta sim porque o homem é um artista vai falar de direito autoral com certeza vai falar de alguma coisa quando eu fiz administração nós tivemos também direito e o meu professor sempre falou para quem gostaria de fazer direito que a área tributária era o melhor caminho para se ficar rico com o direito isso procede? olha por enquanto eu não degustei dessa riqueza ainda não mas eu acredito que eu estou no caminho tomara fala que você consegue economizar milhões para grandes empresas através da área tributária e nisso acaba tendo sua recompensa e uma coisa que me chamou muita atenção é que quando a gente tinha aula de marketing o marqueteiro o professor fala assim que produto quem coloca o valor do produto não é quem fabrica o marqueteiro o marqueteiro que vai e fala qual que é o valor que deve ser colocado e agora vendo a área tributária eu acredito que os dois tem que andar bem junto eu acho que o dono é o último que vai colocar o valor quem vai ter que colocar o valor é a parte tributária e o marqueteiro que nem o professor com essa cachaça com esse adesivo horroroso eu não pago três reais nessa cachaça apesar que eu não bebo graças a Deus estou liberto desse negócio mas com um rótulo desse aí eu vou falar a verdade tem que ser muito barato deve ser boa mas com esse rótulo professor você não vai em lugar nenhum pelo amor de Deus troca isso aí boa noite para vocês obrigado obrigado o rótulo é só de 1932 só isso é só um pouquinho de história só um pouquinho de história Cris só pegando um pouco aprofundando a sua pergunta inicial para você inicialmente como eu visualizo na advocacia tributária para você conseguir grandes cifras vamos assim dizer não existe uma fórmula mágica mas um dos fatores essenciais com certeza são as parcerias tá bom então se você tem interesse em atuar com a parte da advocacia tributária procure sempre parcerias com contadores com administradores com outros profissionais igual eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Regis também que te indiquem então quanto mais gente você consegue que está no seu ramo de atuação porque os contadores por quê? porque os contadores estão sempre contados com a empresa os contadores são essenciais para a escrituração e a conformidade fiscal da empresa então acaba que tem relação muita relação com a área de atuação mas você tem intenção com certeza isso é um passo muito importante para você conseguir oi? pela resposta muito obrigado pela resposta e aqui aproveitando o professor tem aqui que falar que foi uma brincadeira o meu ele fabricava caldeira então eu cheguei a rodar em vários lugares onde fazia cachaça até a palavra pinga ela é derivado do alandique porque ele ficava ali moendo a cana cozinhando aquele caldo de cana aquilo ali evaporava ia para o teto e onde pingava já pingava cachaça o pessoal trabalhava alegremente e onde também aquele saldo médio porque como era tipo um álcool destilado que caía caía em cima daquelas as pessoas que tinham levado chibatada levado um castigo aquilo ali era tipo assim usado não só como uma alegria mas como um desinfetante alguma coisa assim mas é uma história muito bacana muito bacana mesmo e aqui mesmo em Itajubá nós temos uma cachaça que é caríssima principalmente em Brasília que é a Musa conheceu o Antônio o dono conheceu o Antônio o dono da cachaçaria nossa uma pessoa muito muito simpática muito visionária em Brasília uma das cachaças mais caras que tem é a Musa aqui de Itajubá ele foi buscar na Alemanha foi buscar na Alemanha o material dele muito bom excelente excelente colocação obrigado Cris até mais até mais eu vou ficar aqui a pergunta da Elaine como saber que essa área é seu destino Elaine você vai ter que começar a ter um pouco mais de comentário com as notícias tributárias eu esqueci de mencionar eu vou expandilizar o slide que eu criei pro pessoal aí eu não sei se eu já jogo aqui ou depois o senhor expandiliza pode me mandar por whatsapp eu coloco no grupo pra eles doutor sem problema maravilha aí lá tem algumas dicas bacanas aí pra você ficar atualizada e saber se você tem a bosta tem uma afinidade tem dica pra como dar nó no leão também não? tô precisando tô precisando me ajuda não aguento mais pagar imposto de renda me ajuda notícia boa você tá pagando é porque tá ganhando isso aí agora a pergunta aqui muito bem do Marcos em relação aos tempos modernos de pandemia há alguma alteração na atual na atual conjectura deve ser do advogado capitalista Marcos Marcos teve mudanças sim tá mas mudanças positivas com a pandemia e muitas empresas que estavam mal estruturadas e mal planejadas financeiramente também elas passaram procurar mais os profissionais tá os advogados tributaristas então assim a pandemia veio pra agregar muito para o advogado que pretende atuar com essa área tem aumentado bastante a demanda tá e em relação a pandemia também é uma curiosidade o estado se você for no judiciário por exemplo hoje pra não pagar determinado imposto só porque sua empresa está fechada por conta de um eventual lockdown saiba que nós não conseguiremos obter isso porque existe na matéria em matéria tributária um princípio que se chama princípio da legalidade você só vai deixar de pagar um tributo se estiver previsto em lei o judiciário ele não pode atropelar a função do legislativo então esse é assim na pandemia é a principal dúvida do pessoal doutor tô quebrado quero parar de pagar determinado imposto olha você não vai poder parar se você parar você vai sofrer uma autuação mas saiba disso mas o judiciário não vai conseguir obter nenhum tipo de benefício em relação a isso maravilha? mudanças em caso de privatização dos estatais teve muita mudança tributária Elane eu acredito que a mudança na privatização dos estatais seja em relação por exemplo a conta final ao consumidor final talvez aí a longo prazo tenha uma oneração além da média hoje para as contas de consumo mas a primeiro plano eu vejo somente isso maravilha pessoal vocês tem mais alguma dúvida? bom é conversar com o doutor sabe também doutor vai ser possível o sorteio do livro de vocês? ah vai ser sim só um instantinho que eu estou com ele aqui posso laver claro vontade enquanto isso eu fico falando mal do Zeno opa o Zeno está aqui nossa foi mal enviar a cachaça que é bom nada até a garrafa estilou eles falam que não pode cheirar né quando você vai degustar cachaça você não pode cheirar dá água na boca saca na boca eu perco o gosto senhores torçado este daqui é um livro escrito pelo Anderson Santos ele é um dos parceiros um dos meus parceiros ele é formado em administração ele fez esse livro que se chama como empresas fracassam e outras crescem poderosamente ele é um administrador também que já é conhecido ele do doutor Regis esse livro aqui ele traz um pouco dos bastidores tá do que é a realidade empresarial para além do mundo tributário e é muito interessante recomendo fortemente que vocês conheçam essa obra é pra quem tiver interesse é só entrar em contato do doutor Regis que me encaminha o meu contato e vocês podem adquirir este livro eu não sei como que eu vou realizar o sorteio eu vou falar não nós temos pode ficar tranquilo que isso daí a Laís nos dá todo o suporte né na verdade o meu intuito aqui era tão somente a doação já que eu consegui a doação agora nós partimos para a próxima etapa Laís e você nos ouve Oi professor tô aqui perfeito Laís você consegue fazer o sorteio pra gente por gentileza? consigo como o Fabrício não tá então hoje não tem choradeira né pra falar que só ele que começa a sorteada ele ganhou o do professor Salvador agora acabou então acabou a choradeira professor o MV já tá querendo o livro só se você fizer live com o livro MV celebridade é assim meu irmão tem que fazer gerar aí rentabilidade hoje nós estamos querendo ganhar dinheiro tem que entender é o Anderson Santos que escreveu o livro inclusive ele é aluno aí da Unofar também esqueci de detalhar pra vocês é veterano nosso veterano Anderson Santos Tamires 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 você nos ouve? eu ouço sim professor meus parabéns você ganhou o livro do Anderson agora nós temos que pegar o autógrafo né do autor e o livro vai ficar então à sua disposição tá bom? maravilha tá bom muito obrigado de nada eu fico triste quando respondem eu ouço sim pessoal queria muito agradecer novamente né o professor Zeno meu grande amigo meu irmão que tem aí me dado um suporte fenomenal sem você nada disso seria possível meu grande amigo agradecer ao doutor Sávio né pela oportunidade pela disponibilidade como disse estamos numa sexta-feira à noite pós-feriado e temos aqui candidatos interessados né em ouvir um pouco mais sobre o direito eu acredito eu acredito que isso daí já começa com esse planejamento que o senhor disse né ao longo de toda a sua palestra vou passar a palavra pro nosso palestrante e o fechamento da noite fica com esse corinthiano maravilhoso doutor da visianum pessoal muito obrigado por tudo doutor Sávio a palavra do senhor doutor doutor Carlos muitíssimo obrigado pela oportunidade novamente viu vocês não sabem o tamanho que isso agrega para quem está começando a advocacia esse reconhecimento essa oportunidade esse espaço de fala fico imensamente agradecido espero voltar outras vezes aqui com conteúdos cada vez mais aprofundados maravilha e pessoal que está assistindo parabéns pela perseverança pela vontade de aprender sempre mais um ótimo descanso para todos vocês bom muito obrigado professor Regis o senhor sabe que a recíproca é verdadeira foi um grande prazer estar aqui mais uma vez e parabenizo também mais uma vez ao doutor Sávio pela brilhante palestra é um tema que me chamou muita atenção mesmo havia até conversado com o professor Regis antes da realização é um tema extremamente importante e de fato é uma luta do contribuinte de cada dia seja pessoa física seja pessoa jurídica e sempre quando a gente escuta sobre esses temas tão relevantes isso nos engrandece faço votos que o senhor venha mais vezes nos visitar para compartilhar todo o seu conhecimento conosco faço votos também que seja não mais nesta forma nesse estilo pandêmico de comunicação que foi instaurado mas lá na nossa unidade de Itajubá que vai ser um grande prazer também muito obrigado doutor Sávio muito obrigado mais uma vez professor Regis e eu gostaria de dar é claro um abraço apertado um abraço tamanduá bandeira em cada aluno que nos acompanhou aí cada amigo cada colega que nos acompanhou ao longo dessa sexta-feira muito obrigado gente pela presença de vocês Zé Nuno só reforçar uma última coisa aqui o nosso fechamento na quinta-feira nós temos aí 11 veteranos que já se manifestaram no sentido de estarem presentes pessoal onda vermelha respeitando o distanciamento todos com muita segurança professor não quero ir fiquem tranquilos é só um momento ali mais para que nós possamos ter essa oportunidade que nós não estamos tendo aqui de um olhar no olho do outro que eu acho que é isso que faz com que nós tenhamos um pouco mais de empatia não só pelo curso mas entre nós nós precisamos muito disso é um ano estamos fechando o nosso primeiro ano do curso de direito então é algo muito significativo para nós de muita alegria que nós devemos sim comemorar cada vitória e estamos chegando ao final de mais um semestre graças a vocês graças aos professores que estão aqui todos os dias trabalhando com vocês graças a vocês que nos dão oportunidade de compartilharmos essas experiências então é feito para vocês quem puder vir será uma alegria doutor Sávio até muito breve meu querido um grande abraço a todos vocês uma boa noite Zanon até quinto meu irmão grande abraço tchau 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 Obrigado.